A Constantino Fernandes Oliveira e Filhos S.A. foi constituída no ano de 1965. A sua primeira sede foi em Vila Nova de Gaia. Tinha como principal objetivo o comércio de trapo, papel velho e sucatas. No ano de 1994, mudou de instalações para a zona dos Carvalhos, onde foi construído um novo edifício fabril, moderno e funcional. Ao longo dos anos foram feitos investimentos diversos para fazer face aos requisitos legais e ambientais, sendo a maior empresa a nível nacional nesta atividade, estando certificada com a norma ISO 9001-2000 e a ISO 14001-2004.